Museu Afro Brasil, que fica lá no Parque Ibirapuera, tá fazendo aniversário, comemora seus 20 anos com três exposições multiculturais. Eita nóis, que delícia, hein? Então é passeio aí, opção de passeio pra você, pro seu fim de semana. Vamos com o Rogério Vieira? O Rogério foi pra lá e mostra o que tá acontecendo aí, neste momento. Fala, Rogério. Oi, Michele, tô de volta aqui. Olha, fantástica a exposição. São três exposições e ontem, exatamente, foi o dia que completou 20 anos o Museu Afro Brasil. São 11 mil metros quadrados, mais de 8 mil acervos, desde o século XVIII até os dias atuais. Essa exposição que tá acontecendo agora aqui é popular populares. Então, engloba cerâmica, painéis, madeiras. Agora tem uma outra exposição também, como são três, né? A primeira é a Linha do Tempo. Então, são 20 anos de história mostrando o que tem de melhor nas exposições. Durante esses 20 anos, foram cerca de 300 exposições. Agora, o que brilha o olho, o que deixa o pessoal maluco, o que o pessoal adora, é a exposição do Egito. Olha, uma história do poder na África. Vou fazer até um desafio pra você, Michele. Dá uma olhadinha nesse sarcófago aqui, ó. O senhor tem ideia de quantos anos tem sarcófago aqui? Faço ideia. Meu Deus do céu. Olha, a imagem até travou. Muito antigo, né? A gente sabe que é antes de Cristo, mas ó, vai pensando, depois você chuta uma data pra mim. Eu vou conversar com a curadora dessa amostra aqui, que é uma história do poder na África, tá? Que cobre mais de 6 mil anos de história, né? É a Vani Cleia. Vem aqui do lado, por favor, Vani Cleia. Aqui do lado, pra conversar com a gente. Eu dei uma volta na exposição toda, fiquei impressionado, muito bonita, parabéns. E tenho uma curiosidade. Por que que essa exposição aqui, ela é circular? Essa exposição tem esse formato circular, porque nós estamos desafiando a concepção linear de tempo. Porque nas sociedades africanas, em grande parte das sociedades africanas, existe uma concepção de tempo que ela é circular. Que é vida, morte e renascimento. Isso fica muito claro nas civilizações egípcias, no oeste da África, no leste da África. Então, aqui nós convidamos os visitantes a observarem como era e como é essa concepção de história, em que a morte, a vida não acaba com a morte. Agora, tem uma coisa muito interessante, Michele, que é o seguinte. É a primeira vez, no Brasil, que essa exposição aqui insere o Egito na África. Isso não tem acontecido até então, né? Não. Historicamente, os antropólogos, arqueólogos, dividiram o Egito da África como se o Egito fosse branco e o resto da África fosse negra. Então, nessa exposição, nós devolvemos as raízes africanas do Egito. Somente duas instituições no mundo fizeram, aceitaram, enfrentaram esse desafio. Um foi o Metropolitan Museum, em Nova York, e aqui nós, no Museu of Brazil. Nós temos cerca de metade da exposição é dedicada ao Egito e a outra metade é ao restante da África. Muito obrigado, Vani Cleira. Então, resolvendo aqui o mistério do sarcófago, ele tem 950 anos antes de Cristo, Michele. Então, são quase 3 mil anos aí, pertence à 21ª dinastia. Eu ia falar isso, eu ia chutar uns 3 mil anos aí, ó, pra trás. Boa! Rogério, obrigada. Obrigada, adorei o passeio. Obrigada, curadora, também. Passeio bacana, legal, de cultura. Endereço na tela pra você, Museu Afro Brasil, que fica na Pedro Álvaro Escarabaró. Fica ali, no Parque do Ibirapuera. Facinho de chegar. Passeio delicioso pra você fazer no fim de semana. Obrigada. Grande abraço pra vocês. E aí E aí E aí E aí Obrigado.